Música Vem aí a terceira cavalgada da comitiva Conquista Será realizado no dia 29 de março a partir das 8 da manhã na Fazenda Conquista Presença do DJ Fernando Silva Agora tô judiando, tô Agora tô malgrateando, tô Quero te ver sofrer do que me viu sofrendo Apresentação é comigo, Walter de Souza Você nosso convidado Arrepia coração Quero te ver sofrer do que me viu sofrendo Quero te ver beber do que me viu bebendo Oh, é sentimento Como tu te ter suportado tanto tempo